Existe uma coisa que estraga o jogo da sedução, a dança da conquista. Sabe o que estraga a sedução? Tim, eu não tô falando que você não vai viver um relacionamento de alto valor, não tô falando que você não vai viver paixão, companheirismo, pegada, você vai viver tudo. Agora, não é esperando, não é trancada no quarto, não é esperando as suas fraturas se curarem. Ah, talvez possa ser difícil viver um relacionamento de alto valor com um homem incrível, mas você tem que comer o elefante, coma o elefante. Esse já está estragado, esse é um erro crasso, um erro grandissíssimo, um erro rude. Os homens se afastam de mulheres assim, que agem de uma forma que eu vou te falar. Eu vou te mostrar como conquistar ele agindo de uma forma diferente. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor em 12 semanas. Existe uma coisa que estraga o jogo da sedução, a dança da conquista. Sabe o que estraga a sedução? É ter a ingenuidade de que a sedução, de que o amor é algo endeusado, algo gourmetizado, que tinha que acontecer ou acaso, eu tô passeando, eu esbarro. E a gente, ai meus livros caem, ele me olha, eu olho ele, ele já passa o cartão dele, olha aqui, ai tem um chicote secreto, ele vai te chicotear de uma forma gostosa. Não, isso é filme. Achar que o amor não me encontra, cadê meu príncipe encantado? Sim, eu não tô falando que você não vai viver um relacionamento de alto valor, não tô falando que você não vai viver paixão, companheirismo, pegada, você vai viver tudo. Agora, não é esperando, não é trancada no quarto, não é esperando as suas fraturas se curarem, não é esperando alguém te valorizar, isso é proativo, isso é ação. Amor é um movimento pra frente, não é um movimento pra trás, ai meu ex, ai isso, eu tô estagnado. Também não é um movimento estagnado, porque tudo que tá estagnado está morrendo. É um movimento pra frente, você melhora aquilo que é bom. Inclusive, isso nunca para. Pensa no amor como um jardim. O mais bonito que esteja seu jardim, digamos que você esteja num relacionamento, e esse relacionamento tá incrível. Se você não cuidar, vai nascer ervas daninhas, as flores vão ficar ruins, vai ter pragas e um monte de coisa. Então, é um cuidado eterno, há de eterno. Parece bonito falar, o amor me encontra, eu encontrei. Existem sim pessoas que ganham na loteria. Só que esse não é o fato, não é a estratégia, não é a estatística. Você quer fazer parte da exceção ou da regra, seja proativa. O Robert Greene fala, né, que falar isso, ah, o amor que deveria me encontrar, ai que preguiça do amor, é na verdade um disfarce pra preguiça que você tem. E como diria, citando o Benjamin Franklin, a preguiça anda tão devagar que a miséria alcança. Então, se você está com preguiça, você vai colher os frutos da preguiça. Eu sei, é cansativo às vezes, mas o problema é a solução, né? Quanto mais tá difícil achar homens bons ou homens legais, ou ter conversas legais, mas você tem que conversar pra melhorar e refinar essa técnica. Deixar as coisas acontecerem naturalmente mostra que você não tá levando o amor a sério. Você não tá levando o romance a sério. Que você não tá respeitando os deuses do amor. Porque, ah, ele que me procure. Quando você fala, ele que me procure, é isso que vai acontecer. Ah, a barriga de estanque que me procure. Não, você tem que ir lá. Botar a lenha na fogueira é dar e receber. É dando o que se recebe. É você entregar. Entregar aquela causa. Ah, talvez possa ser difícil viver um relacionamento de alto valor com um homem incrível. Mas você tem que comer o elefante. Coma o elefante. Desculpe os veganos. Eu também tenho uma alimentação muito vegana. Mas você tem que comer o elefante. O que é difícil subir aquele monte? Começa com um passo. Corta em pequenos pedaços. Eu tenho que primeiro me amar. Preciso entender um pouco. Preciso assistir isso. Agora eu preciso mandar uma mensagem. A primeira mensagem. Depois a segunda. A terceira. Depois a gente tem que sair. O primeiro encontro. Depois o segundo. Depois o décimo. Vai comendo o elefante. Então o primeiro, um grande erro é você focar só em você. Porque a preguiça é sua. Porque a frustração é sua. Porque o cansaço é seu. Então quando você, na sedução, só está preocupado em você, esse já está estragado. Esse é um erro crasso, um erro grandissíssimo, um erro rude. O que seduz alguém, escuta essa, arma de casa nova. Grandes sedutores da história. É a nossa devoção, com aspas, aos interesses de uma pessoa. Essa é a arma de casa nova. É a minha preocupação com você. Nossa, você está bem? Nossa, você está com uma carinha. Você quer falar alguma coisa? Cara, que legal isso que você faz. Nossa, conta mais sobre a sua infância. Os sedutores, de verdade, tipo casa nova, ele não olha para o próprio umbigo. Ai, eu estou cansado. Eu quero um relacionamento sério. Os homens de hoje em dia. Ai, meu Deus, quanto trabalho é para conquistar um homem. Ele não olha para o próprio umbigo. Eles olham os interesses dos outros. Eles olham para fora e não para dentro. Porque seduzir é focar no que o outro quer. Entregar o que ele precisa. Primeira atitude de um sedutor, uma sedutora, é ver o mundo com os olhos das outras pessoas. Entrar na pele dela. O que essa pessoa quer nesse momento? Ela quer segurança? Ela quer variedade? Ela quer significância? Digamos, sei lá, um cara que estava casado há 10 anos e agora ele está solteiro há dois meses. Será que esse cara quer? Ele quer textão? Ele quer cobrança? Ou será que ele quer leveza? Ele quer... Qual é a isca que vai atrair ele? Entende? Agora, um cara que, sei lá, está vivendo uma situação onde ele está frustrado, ele está cansado, ele está percorrendo um sucesso, é uma outra isca que eu vou utilizar. Então, é você entrar na mente dessa pessoa. E não é porque, ah, que trabalho para conquistar ele. Não, é para você. Você que quer conquistar, não é? Então, a primeira atitude, anota aí, de um sedutor, de uma sedutora, é ver o mundo com os olhos dos outros. Entrar na pele da outra pessoa. Vestir, calçar os sapatos dos outros. Começa a imaginar. Começa a ser igual a essa pessoa. O que essa pessoa está buscando? Por que será que aquele casamento não deu certo? Por que será que essa pessoa está solteira até agora? São perguntas que você deve se fazer para seduzir alguém, para desviar ela do caminho. Afinal de contas, seduzir é desviar do caminho. Em latim, seduzir significa desviar você do seu caminho. Eu tinha que ir para lá, e agora eu vou te levar para outro lugar. Agora, presta atenção. Para eu desviar alguém do caminho, eu preciso saber qual o caminho que eu quero levar ela. Aqui, internamente. Ah, eu vou desviar para cá? Não, eu quero desviar mais para lá. Porque você acaba desviando para o lado errado. Ou pior, você acaba indo caminhar com a outra pessoa. Mas vale a pena. Não é para preguiçosos e preguiçosas, tá bom? E esse é o primeiro elemento tático nessa guerra de sedução. E esse é o primeiro elemento básico dessa técnica de dominação, né? De penetrar o ambiente, o território alheio. Sabe quem é a maior sedutora do mundo? É a Disney, acredite se quiser. O que acontece? Sedutores são proporcionadores de um futuro melhor. Uma fonte de prazer. Quando a gente adultece, você, eu, todo mundo, a gente é expulso de um paraíso da infância. É o seu paraíso onde quase a gente não tem preocupação. Onde a gente é cercado por responsabilidades muito simples. E aí a gente é expulso em sermos politicamente corretos. Responsabilidades. Ser assim, ser assado. Cuidar disso, cuidar daquilo. Meu Deus do céu, muita coisa. Agradar aos outros. Ser polido. Ter energia. Fazer isso. Dar conta de mim ou uma coisa. Baterem metas, né? Sedutores são rebeldes. Eles chegam oferecendo aventura, oferecendo prazer. Desviando do caminho. Olha, que chato isso que tal. O sedutor, a sedutora, olha só, comigo a vida vai ser melhor. Agora, se você chega querendo tomar, é, moça, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Você não tá fazendo certo. Toma testão. Eu vou bloquear e desbloquear. Nossa, se você faz isso, parece que do seu lado a vida vai ser tensa, né? Vai ser uma montanha russa. E quando ele faz isso, ele é um péssimo sedutor. Você deveria se afastar desse cara. Essa é a verdade. O que falta na vida das pessoas não é mais realidade. Não é mais cobrança? Sim, promessas de uma vida mais leve. De ilusões, de fantasias, de brincadeiras. Sedutores são amorais. Aquele cara que vai te sequestrar no meio da tarde, sendo que você tinha vários compromissos, e você, nossa, tá, eu vou desmarcar esses compromissos. Onde você tá me levando? É segredo. Vai valer a pena. Não é verdade? Quase que secretamente, todo mundo, todos os homens, todas as mulheres, estão dizendo em algum nível, por favor, me seduza. Só precisa aprender a quebrar a resistência. Só precisa aprender a calçar os sapatos da outra pessoa. Esse é o ponto. Entenda que o erro grave está em focar só em você. Saiba o que você quer aqui dentro. Saiba o caminho que você vai desviar ele. Mas você precisa entender o que ele quer pra ir atraindo, atraindo ele pro caminho que você quer levar ele. A sedução, ela foi criada pra fazer com que as pessoas, pouco a pouco, percam a resistência. Eu não quero namorar ninguém. Ah, vai querer. Isso é sedução. Ai, não quero um relacionamento sério. Ah, me dá um tempo. Vai querer. Ah, isso. Vai querer. O Nietzsche traz uma frase muito interessante, né? O que é bom? Tudo que traz poder. Tudo que aumenta a sensação de poder. E o que é mal? Todo o sentimento de fraqueza. O que é felicidade? A sensação de que o poder cresce e de que a resistência foi superada. Então, quando você vai dominando, por isso o desafio é tão importante na sedução. É gostoso, né? É poder. Traz felicidade momentânea. Agora, toda fraqueza é repulsivo. Toda fraqueza, salvo em alguns momentos, é repulsivo. Ah, eu quero muito você. Tá muito difícil. Ah, minha vida tá ruim. E aí você senta na mesa do bar e só conta a coisa chata, só tragédia, só derrota. Esse é um grande erro também. Curte mais. Pergunte mais. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso foi uma verdadeira mentoria. Se você não quiser perder as novas mentorias, você tem que estar inscrito e badalar esse sininho, tá? E ó, lembra do evento Namora ou Vaza. O link tá aqui pra você se inscrever. Vejo você num próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Música Legenda por Sônia Ruberti